Olha aqui, do mesmo jeito o meu bichinho, estou dizendo do mesmo jeito do que eu comprei, ele está de quanto agora? Olha aí, do mesmo jeito meu Deus, até viajei, nas verduras, irmão já comprou uma rapadura, agora eu vou pegar tudo. Era ali, era a irmã não, a irmã é no outro canto, eu vou até gravar os vestidos, está aqui, vou mostrar aqui um vestido lindo, está aqui, achei bonito. Irmã, isso aqui está de quanto mês que tu disse? Está de R$100,00. R$100,00? R$100,00. 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 Ah, sim, isso eu não estou escutando bem não, mas está de R$100,00, e esse outro? R$150,00. R$150,00. Ah, ele é 100% algodão, e é o que? Ele é bordado. Ah, bordado. Ela é 150,00. Olha, lindo, né? Eu achei bonito isso aqui, na minha filha. Olha, lindas costas. Eu achei bonito isso aqui. Olha, vocês quando vier aqui em Tapipoca, passa aqui na loja da irmã, como é o nome da irmã? Irmã Iris, todo mundo conhece, modo evangélico. Olha, linda, não está esse vestido, gente? Vocês veem porque ela tem o preço dela, mas se você comprar dois, três vestidos, ela ainda dá um batimento, não é, irmão? É, dá um batimentozinho, ó. Comprei o meu vestido aqui, o vestido vermelho. Dama de vermelho. O que eu digo? 25,00. E tem vários modelos, viu, gente? Até roupa para homem, masculino e feminino, viu? Quando vocês vêm, passa aqui na irmã Iris, que é a loja. Pronto, já terminamos aqui. Tem muita novidade, gente. Mel, leite da janaguba, que é muito bom para úlcero. Na gastrite, no estômago. Depois nós já vamos. Minha esposa está ali me esperando. E vamos descer. Eu vou ver se eu ainda vou continuar andando por aqui. Vamos descer? Ainda tem uma escada para descer. Deixa eu levar. Não? Pois o movimento aqui é grande. Por isso tem sinais aqui para não passar. Dá tempo de eu atravessar. Aqui é onde vende as cocadas e o quebra-queixe. Já comprei para o meu filho aquele ano. E vamos continuar aqui ainda caminhando. Bom dia para vocês.